Segura só um instantinho essa informação também, viu Marcelo? O Sadoc lá no Rio de Janeiro conosco, vocês se lembram que ontem, no final do Brasil, gente aqui, nós mostramos e demos a notícia de um policial penal baleado. Um policial que tinha acabado de chegar no hospital, a equipe do Sadoc lá até flagrou ele já deitado na maca, entrando no hospital, correria danada e tal. Eu falei, Sadoc, policial baleado aí no Rio de Janeiro? Mais um policial baleado aí no Rio de Janeiro? Ele falou sim, você já vê a imagem, a confirmação do policial penal sim, baleado, sendo socorrido ali no hospital. Curiosamente, ontem falávamos de quê aqui com o próprio Sadoc? O que nós falamos ontem com o Sadoc aqui? Já está escrito, ó, GPS da morte. Vocês se lembram que anteontem, uma garota foi baleada lá no Rio de Janeiro, porque ela e o pai saíram de BH, foram para o Rio, estavam na Avenida Brasil, desviaram e entraram na comunidade. Quando entraram na comunidade lá na Maré, o carro foi baleado. Atiraram para todos os lados lá no carro e a menina foi baleada. Ou seja, eles foram levados para lá por conta do GPS. O caminho do GPS passava naquela localidade. E eles seguindo o GPS caíram em um local em que há o domínio da bandidagem, domínio da criminalidade. E você sabe muito bem o que acontece nesse tipo de circunstância. Aí tem um monte de gente me olhando agora e falando assim, ô Joel, você está doidão, né? Você começou falando do policial penal ali, baleado lá no Rio de Janeiro. Aí você foi para a menina baleada por conta do GPS lá que fez um caminho. E eles resolveram seguir o caminho e caíram no meio da comunidade conflagrada pela bandidagem. Qual a ligação das duas coisas? Que tipo de conexão você está fazendo? E há pouco, tomei conhecimento que aconteceu a mesma coisa com o policial penal. Olha que em julho, ô Sadoc. Força Nacional de Segurança aí no Rio de Janeiro. Mesma coisa, policiais de fora, em patrulhamento, deslocamento, seguindo ali a orientação do aplicativo, caíram na comunidade e fogo. Pregaram fogo neles. Anteontem, essa menina de Minas Gerais, infelizmente ainda internada, com um tiro de fuzil ali na lombar. Não sei se já foi transferida, mas seria transferido o quanto antes lá para Minas Gerais, local de origem dela e da família. Policial penal, ô Sadoc, baleado também e orientado pelo aplicativo? Uma ótima tarde a você, bem-vindo, bom trabalho, Sadocinho. Oi, Joel, excelente tarde a você, todo mundo que acompanha o Brasil Urgente. O GPS também guiou ele para o lugar errado, ou pelo menos pelo caminho Majap, passando por uma área conflagrada. Ontem a gente trouxe essa imagem em primeira mão, Joel. Num dado momento, a polícia militar até falou que seria um assalto ali naquele acesso ao Kitungo, mas não, ele estava de GPS, entrou por engano, foi baleado. A menina, Joel, ainda não foi transferida e segue com o quadro de saúde estável. Deu uma melhorada, Joel. Incrível isso e assustador.